Paulo, nós estamos presos, Paulo, tá tudo doendo Sim, da vida eu não estou com dor, mas mesmo assim eu sou adorado Paulo, nós estamos presos, por causa de uma libertação Se nós parar de reclamar, e a partir de agora vamos adorar Se nós, Deus permitiu entrarmos aqui, não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir este lugar Pentar o quê? Pentar o quê? Se a Deus também não ser, a gente tem que adorar Se a gente ficar, pisotar a regla que o nosso pingo, ele vai nos faltar Pentar o quê? Pentar o quê? Se nós, Deus, por favor, estiga essa prisão, ele não nos libertar Com certeza, o nosso Deus pode invadir este lugar Padão, vamos cantar Padão, vamos exaltar Padão, vamos... Padão, podem dar entrevista, o nosso Deus pode invadir este caso Padão, vamos exaltá um homem, em que o nosso Deus pode invadir este caso Ele não noscektas amctorsia, o nosso Deus pode invadir este caso Se nós, se nós acabou de acontecer O chão acabou de tremer O chão tremeu, o chão tremeu O chão tremeu, o chão tremeu Para o Luan também dança que esteve aqui O chão adorou o nome dele aí Mas os seus gloriosos poderosos E vai se ver a tremer Ai, eu acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu, a corrente caiu A corrente caiu, a corrente caiu A corrente caiu, a corrente caiu Já se enxergueu O que eu tenho que ser, segura, ao lado da dor Já se enxergueu Já se enxergueu Paulo, eu tô sentindo a presença tão boa aqui, Paulo Onde é que tu tá sentindo? O chão tremei, as paredes se moveram e todos os presos foram chorados Só que tem uma coisa, Paulo O imperador da Roma vai me chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui E agora? Ah, eu vou dizer sabe o que? Nós não pensamos, desceu na terra, ele é varal de corra É o majestoso todo poderoso, a ele é honra e pendeja o chão A quem anda não brilha, só quem brilha é o leão Ela bate e eu salta, o jeito que ele tem E pra ele te contar, você tem que ter fé E se tu tiver pensando que alguém vai te engarrar A verdade é demais, a tua vitória vai chegar Ele marra, ele vem, sem a explicação Porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão E se sinto cantar, em vez de reclamar O que manda esta onda, ele te faz saber Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, tem depressão Que segura lá Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Jesus chegou Que segura o adorador Que segura o adorador Que segura o adorador Jesus está querendo transformar E liberta Eu não sei Se você está entendendo O que nós estamos louvando aqui Então é por isso que eu tô pedindo apenas o violão E nós vamos cantar esta parte E você que não entendeu Vai entender agora em nome de Jesus Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador 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 Altyazı M.K.